Vaga! Buldum! Bom galera, todos aqui com o seu, com o nosso arquezinho E se você não deixou seu joinha, já deixa aí Se perdeu o episódio da cena na descrição até a playlist E não é isso aí, Cris Aaaaaaah, malanda É isso aí, deixa seu joinha, muito importante Deixa o seu joinha que é muito, muito, muito importante E Cris Pero que sim Pero que não É o seguinte, mano, teve um update no arque Mudou coisa pra caramba, a gente ficou até Meio confuso com as mudanças, né Cris? Pois é, pois é Mas com o tempo a gente pega as mães de tudo Ele tá só no 1 e 1 Primeira mudança que mudou o Loyalty tudo, mano Loyalty? Não, calma aí Mudou até o nome também É Loyalty? Sim, mudou o nome É, os amigos servem Pra zoar os outros, né mano? Não pode falar Um negócio errado, tá zoando aí, ó É lógico, o jogo muda, mas a zoeira não A zoeira não, a zoeira não É exclusão mesmo, mano Ai, então mudou o Loyalty Mudou o nome também do Loyalty Tá tudo diferente, ó A gente ficou meio confuso com os treks Mas a gente já pegou a mãe um pouco das coisas já Mudou nos bichos também, tá tudo diferente, mano O que que é isso? Você tá em cima do Bronto, Cris? Eu, eu, teoricamente eu tô Não, não leva pra frente não, Cris Vai tampar a nossa saída de pique inteiro Eu tô só estacionando ele, mano Puta que pariu, esse bicho é chato pra caramba, mano Sabe o que eu tava querendo fazer com esse bicho, Cris? Ah, mano... Coloca ele lá de fora da base, mano É? Aham, tem espaço ali dentro A gente tem uma garagem agora, né? Nenhum bicho vai bater nele, pelo menos Nós temos uma garagem? Então vamos mostrar Ah, é? Vamos mostrar que a gente não mostrou ainda, mano Eu vou sair Deixa eu abrir aqui pra você Abreu Fechei E olha a nossa Muralha da China, mano Oh A grande Muralha da China ficou chique de... Abre o portão, mano Fechar Nossa, olha o tamanho desse portão, mano Eu apertei E pra sair do bicho e... Ele considera que eu queria sair Olha aí Uuuu It's me, Cris Beleza, Cris Vamos mostrar a nossa Muralha? A gente fez até uma rampinha pra gente poder subir nela Oh Pra gente subir É Olha o Cris de Moicã não, mano É? Que Moicã bonito Olha só que murão bonito, rapaz Não é não? É muita categoria, mano Ó, a gente fez essa parada aqui, ó A gente não colocou do lado errado, não Não tá faltando também, não A gente colocou de cá, ó Que a gente quer poder chegar aqui na beiradinha E olhar em... Embaixo o que que tá acontecendo Mentira, na verdade tá do lado errado Mas depois... Não Não Eu falei pro Jefe, tava errado o Jefe Ah, agora já era, fica assim mesmo Não Não Dá pra colocar nesse lado aqui também? Aí se um bicho... Se um bicho chegar aqui e bater na gente, mano Enquanto a gente tá batendo nele A gente voa pra trás Mas pelo menos um... A Samuretinha segura a gente, ó Manjou das estrategias, né? Olha só Ó, a engenharia aí, ó Engenharia Olha Que bonito que ficou isso aqui Tá 100%, mano A gente consegue olhar tudo Olha, tem a descida aqui, ó Tem a descida aí, ó Olha aqui O que é que tem? Olou Ó Que bom demais E a gente aqui, ó O Cris falou que isso aqui é uma piscina particular que a gente tem É, ó lá Uhuuu Isso aqui é pro Cris tomar banho, mano Jan, tira, tira Tira aí, ó O chapéu pra mim ver Aí, vamos ver Como é que cê tá? Nossa, puta que pariu de demônio Eu até caguei, mano É tão feio que tá a coisa aqui Nooo Tá bom, pô Cê tá elegante, hein Nossa senhora Olha só Tô descendo Olha aí, pras meninas Que acompanham o canal Olha aí, o novo modelo Aí, vocês podem usar o penteado assim Se você tem um penteado assim Manda pra Pra gente lá no Twitter É Cê não ouve ou cê não é? Manda aí Se tem alguém Se tiver alguém Tem que mandar De verdade Eu quero ver essa porra aí Aí manda lá Tem que ter o Facebook Tem que ter... Aí o pessoal tem que existir É Aí depois a gente põe a sua foto aí Depois em algum lugar A gente enfia a sua foto aí Numa thumb Aí sei lá Mano Mano Você viu o cabelo assim, ó É legal esse cabelo aí É Esse aqui mano A gente... Se você não viu aí Vê os últimos vídeos aí A gente ensinou como fazer esse penteado aqui Pro tutorial de maquiagem, né Cris? Tutorial de maquiagem Olha só Tutorial de maquiagem De beleza né Porque a gente não fez maquiagem Só fez o cabelo por enquanto Mano Depois a gente faz maquiagem A gente ensina direitinho Como é que faz, né Cris? Passa os brushes aí Será que o cabelo vai crescer mais que isso? Vai ficar maior? Sei lá, mano Fiquei curioso agora hein, mano Esse aqui tá grande pra caramba, mano E a outra coisa, Cris Que a gente tem que mostrar Que a gente teve muito trabalho pra fazer, mano Vamos lá A piscina A piscina A gente teve um pequeno problema Que essa piscina nossa tá meio rasa E o bicho que a gente domesticou aí no último vídeo Que foi aquele alfa boladão lá Se você não viu Vai lá Vê o último vídeo Você tá perdendo coisa Já tá vindo nadando, mano É verdade Eu tô vindo nadando, mano É verdade Mano, é verdade Tivemos um problema aqui O bicho era gordo, mas não passava aqui, mano, né? Pois é A gente tem que fazer um quadradinho pra ele aqui, mano A gente fez esse treco De portão mesmo A gente não queria fazer nada elaborado Porque, né? Olha aqui, mano Ele tá aqui ainda Olha só a habilidade pra estacionar o bicho Habilidade A gente deixou ele assim porque ele é meio grande, né, mano? Ah, então Era isso mesmo, pessoal Ele é maior do que um tubarão normal Tanto que ele não entra lá Eu não sei se o Jean quer mostrar isso Não, não quero não Vai que buga lá e não sai mais Pois é O tubarão ele não entra, galera Não conseguimos colocar ele pra dentro Nossa, tô tentando aqui Mó... Mó cota aqui tentando, mano Nossa, tava desesperado já Ah, pronto Ah, perdeu o tubarão Vamos fazer um port... Um cercado de portão logo pra ele, né, mano? Que... Pois é Pelo amor de Deus Porque eu tinha visto, cara De longe Quem ia o jantar agora assim É... Mano, ele era muito grande, cara É maior que o tubarão normal Essa porra é maior, essa porra é maior Olha só, velho Você vê de longe, Jean Ele é muito grande, mano Você olha debaixo da água Meu Deus do céu, cara É muito mesmo E ele é muito bonito E olha os status dele, mano Ele tá... A gente já colocou alguns pontos, né? Que a gente já deu uma opada nele Mas ele tá com 170 mil de vida 2.500 de estamina 29 mil de comida O peso a gente não colocou nada Tá com o nosso 150 Me lhe dente Ele tá com 860 E movimento de speed 102% E olha a velocidade que ele é, mano Olha, sprintando Olha Já é rápido pra caramba, mano Hum, Cris Imagina, mano Imagina você... Imagina você tá na praia, Jean Você tá mergulhando lá Aí a água é tão limpa, né? Que você consegue... Vamos supor que você consegue Você tá numa praia, né? Tipo... É... Uma praia no Brasil aí É... Acho que tem Uma praia transparente assim De repente você vê só os dentão Vindo assim Do maior pinote Quando você tá sprintando assim Pra você O que você faz, cara? É correndo, mano Não, mas você tá na água Você tá na água No fundo assim Ah, eu sou nadador Ah, é? Aí, pai Tá aí no fundo Não dá nem pé pra você O que você faz? Não dá pra correr Ah, então tá, né? Eu aceito a morte Seja o que Deus quiser Mano, eu acho que eu tenho infarto, velho Infarto... Morre antes do bicho comer, né, mano? Mano, eu... Muitas vezes você tá jogando aqui Se você vender Nossa, se você vender Se a gente caga pra caramba, velho Isso é verdade, velho Não é de mentir, não A gente tá um cara de susto, velho Meu coração até dói Fica, ai, caraca Eu vou morrer Então, tipo Eu fico pensando Se numa vida real Acontecesse um tubarão, mano Grande Desse tamanho Maior que eu, cara Bem maior que você, tá ligado? Meu Deus Pô, eu morro, cara Eu só devia o bicho, velho Eu acho que... Não sei, cara Vamos fazer um teste aqui, Cris? Eu vi gente falando que o Alpha dava pra você montar nele Tenta subir comigo aqui Eu? Sim, de dois Apertei aí Não, só tem inventário Só tem inventário? Não dá pra subir, não Sim Mano, você fica ouvindo o que os caras falam desse jeito, mano É porque eu lembro de ter havido um negócio Um... Quando a gente começou Ah, sério, lembra? Que eu tinha até de falar Tinha uma cela que dá pra andar de dois, mano Ah... Eu subi Agora que eu desci Deixa eu ver aqui Não, eu sou aqui, ó Ah, tô aqui porque você não tá Meu Deus Você tá com essa lança na minha bunda aí É... Eu vou pegar minha roupa de mergulho ali, Cris Falou, vou... Ih! Ficou preso o tubarão aqui Ah, não ficou não Não sabe direito o tubarão é foda, né, mano Caraca, é muito rápido essa sardinha aqui, hein Sardinha Nossa, mas ele pegou uma engraçada ele correndo Sim, é muito rápido ele, mano Se cuidar com as águas vivas, viu, Cris? Opa, vambora, vambora Posso nelas, não Será que na vida real o tubarão tem problema com águas vivas assim, mano? Sei lá Acho que não, né, porque elas são poucas, né, velho Aqui tem muitas, pelo amor de Deus É, eu fiquei maluco, né, mano O jogo é meio doido, né? Mais doido que a gente, né? Ih! O tubarão ficou preso de novo Ih, mano Não quero se mexer, fodeu Estou sendo em lugar errado Tudo aqui, né, mano Ok Com a roupa de mergulho aqui, Cris Ó Queria dar um mergulho com esse bicho aí, mano Então vai lá Mostre aí A profundidade Eu vou cagar aqui em cima do tubarão, tudo bom? Dá pra cagar, né, mano Coitado do bichinho Eu que vou ter que sentar lá ainda depois Tá bom, caga mais não Ah, não Ai, meu, 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 meu Pô, deixando nem fazer cocô, mano Vou apertar o seco aqui É, é, é Não toquei a teca do cocô aqui, calma aí Vou fazer cocô, mano Nossa, mano O nome desse bicho aqui, mano Cucossauro Esse bicho quando mexe ele desloca até a água, mano, em volta dele Caraca Vou nem bater nesse bicho, né Vai que dá merda Caraca, Cris, o bicho é muito rápido, velho, muito rápido mesmo, Cris, você não faz ideia Eita, o bicho já tá tretando aqui comigo Ih, caramba Ai, tem um alfa daquele, Cris Tubarão também? Daquele pernudo Sabe aquele polvo? Sério? Aham Caraca, velho, você tá perto dele? Eu saio correndo, mano Esse bicho, eu sei lá Ele desloca até a água quando mexe Caraca, velho Vou botar lá nele Olha lá Quanto de vida tem esse bicho? Alfa tesouco alguma coisa Tem 60 mil de vida Meu louco Eu tô matando ele Que leve? 40 Você não... Será que não dá pra montar nele? Tomar nele? Sei lá, mano Eu sei que esse bicho, olha isso Tem... Tem vida pra dar e vender, Cris É muito mais forte que esse tubarão aqui Sério? Aham Eu tô matando ele, ó Né? Tô matando ele Já desceu 10 mil de vida Vou ficar só aqui, ó 46, 45 E esse bicho meu, Cris Vai dar 600 de dano, viu? Cada mordida Ele morde rapidão Caraca Tá fugindo Se eu matar esse aqui vai dar muito leve, Cris Ai Ele me prendeu, mano O bicho prende, Cris Ih, vai perder o tubarão Fudeu Que loucura, velho Porra, perdeu o tubarão? Não, ele prendeu aqui no meu... No meu coisa Tô matando tudo aqui Ele não dá nada de dano Ó, soltou Não soltou nada, mano Puta que pariu, Cris Sabia que não devia mexer com esse bicho, velho Por quê? Fica só no carro aqui, olhando pra longe Nem dá, mano Ok, matei um Ele manda Vai Aquela névoazinha também, sabe? Névoa? Sim, tipo De lula, sabe? Que manda aquele negócio preto Ah! Sei lá como chama que é merda Ó Vai matar mais um aqui Mano, o bicho prendeu na perna, Cris Como assim? É sério, velho Ai, queria ver isso, velho Ai, eu assisti esse vídeo aí Vou sair daqui, mano Não vou mexer com esse bicho mais não, Cris Deixar eles lá Vou voltar pra base mesmo Deixar esse bicho lá Foi... Foi bom conhecer aquele bicho Não quero mexer com ele mais Até perdi a base de lugar, mano Ali Vamos voltar pra casa que a gente ganha mais, né, Cris?